Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Flash Day E hoje a gente tá aqui, tá galera, pra ver os novos itens que chegaram aqui no jogo, tá Primeiramente eu vou mostrar como que é a minha base, tá Algumas pessoas, alguns inscritos já pediram pra eu mostrar Minha base não é tão grande assim, eu formei uma muralha de level 3 Na parte de fora, algumas partes ainda tá pra construir A horda do zumbi destruiu uma parede, ele só destrói uma parede só quando você coloca tudo no level 2 Eu ainda tenho que colocar, mas eu acabei nem farmando muito carvalho Eu ainda tenho que ir lá farmar, eu coloco assim porque, mano, nunca sofri com invasão E aqui é o meu cofre, eu tô upando, já tá todo level 3 aqui o cofre E eu tô upando algumas paredes aí já level 4 já, tá Mas só que agora eu tô gastando bastante aço pra fazer essas bancadas novas aí, tá E aqui são as mobílias, ó, tem uma torretinha, tem a nova bancada aqui que eu vou mostrar pra vocês Que eu já construí ali, a torreta, certo, meus baúzinhos Então, essa daqui é o layout da minha base, tá Minha TV ali, banho ácido, tá O gerador que eu tenho que terminar, eu tô sem gasolina, galera Por isso que eu não fui no bunker B ainda, mano, não é porque eu não consigo passar não, tá Porque eu não tô sem gasolina, mano Infelizmente aí, né Vamos ver, né, usar os novos itens Primeiro vamos começar aqui com essa bancada O ruim que não dá pra me mostrar Deixa eu colocar ela aqui, ó Que ela só dá pra colocar, né, no chão É... Aqui, ó Level 4, tá, galera Esse aqui é o ruim Aqui eu acho que dá pra gente ver melhor ela, tá vendo, ó Essa daqui que serve pra gente poder fazer aquela borracha, ó A gente coloca essa... É... Borrachas aqui, ó De veículos usadas E ela vira essa outra borracha elástica, tá Que é... É... De ca... Cáutio, sei lá, natural Você clica aqui nos projetos É... Eu não chumbo Eu não sei se ainda está disponível já no jogo esse chumbo, tá Provavelmente deve ter lá perto, lá pra TV Isso aqui agora dá pra fazer também, né Placa de ferro Show de bola Que dá bastante na recicladora Isso que a gente... Que eu mais uso O único ruim que é 20, né Que tem que usar, né Mas tudo bem, né É um item aí Pelo menos a gente consegue craftar E esse aqui é turfa Que eu ainda... Eu ainda não... Não... Provavelmente é um item lá do pântano, tá Não sei se ainda... Porque vai ter que montar o ATV, né E o ATV Todo mundo sabe que... Não vai ser fácil pra ninguém, né O ATV Aqui está minha torretinha Ainda tem que ocupar ela level 3, tá Aqui é meu baú de armas Ó, meus baús Eles ainda estão... Eles não estão level máximo, tá Mas aqui está alguma das minhas armas Tá, que eu tenho Ó Aqui tem mais um baúzinho de armas Tem pouca arma, tá, galera Aqui... É onde tem mais algumas coisinhas Olha, mano Eu já usei bastante Minha barra de aço Meu Deus do céu É tão difícil esse aço, galera Vocês sabem, né, mano É difícil pra caramba, tá Aqui tem mais algumas coisas Os ossos Pindrive Aqui tem algumas sopas Máscaras, tá Que eu vou usar pra ir lá no bunker Pra poder fazer o bunker Bunker bravo, né Algumas C4 Aqui é meu baú de tinta, tá Eu guardo todas as minhas tintas aqui E aqui é onde eu guardo os itens da minha moto, tá Os itens da moto, ó Tem um galão de gasolina, galera Meu Deus do céu Pobrisa, tá Eu ainda tenho... Dá pra colocar dois desse daqui, né Eu vou colocar... Vou colocar uma pilha Se você colocar a pilha, ele ilumina Deixa eu ver se tem uma... Uma pilha aqui, ó Tem mais ali na recicladora No baú da recicladora Tá, vamos colocar aqui, ó Aí ela ilumina, tá Não é aquela coisa Nossa, não é massa E aqui tem mais algumas coisas da moto, tá Essa aqui é onde eu guardo os itens assim Pra não me roubarem, tá, galera Pra os invasores não me roubarem Aqui tem mais alguns outros itens Cabeça aqui da bruxa Eu nunca coloquei ela no... É... Eu não sei se eu colocar ela Ela já vai ser usada Então eu deixo... Vou deixar ela ali Cabeça do cego tem um monte Aqui são itens aleatórios, tá Que eu vou jogando aí Vou vindo do mapa e vou jogando Aqui também é a mesma coisa Armas usadas Roupas Aqui tem outra caixinha Aqui geralmente é os itens Que quando eu vou sair Eu já puf, já pego, tá Aqui as bancadas Não tem nada de interessante Nesses baús aqui, tá São só madeiras Que por sinal Eu tenho que colocar mais Porque Eu tô sem nada, tá, galera Ó Comida também Meu Deus do céu Eu tenho que me arrumar Aqui são... Era pra tá cheio de pedra Eu usei pra poder Upar a base agora, tá Era dois baús de pedra É... Aqui tem mais algumas Tá E aqui é a minha... Onde eu coloco a recicladora Tem alguns itens aqui Pra eu poder tá reciclando Tá Vamos ver lá Vamos montar a nova bancada Cadê? Eu já tô com os itens aqui Que é o fogão, tá Ó Vamos aprender Ó lá Já se vai mais cinco Placas de aço Minha Produção E vamos fazer... Vamos ver como que funciona, tá Deixa eu ver onde que eu coloco Ah, e tem aqui também Esse espécime infectado Que foi da segunda temporada Tá, galera Ó, mano Eu acho que eu vou mudar Meu personagem, galera Ela tá... Ela tá desse... Desde quando eu iniciei, tá Eu acho que eu vou deixar o cabelo dela solto Mas eu não vou mudar agora não, tá Vou deixar vermelho Só que solto Nossa, ficou ridículo assim Caraquinha Beleza Deixa eu colocar aqui, ó Pra ver melhor Cadê o cabelo... Aqui, ó Vou deixar o cabelo dela assim, ó Eu gosto de mulher de cabelo comprido, tá Não dá pra pôr barba, não? Só que... Eu acho que não, né, galera Mas eu não... Depois eu mudo, tá Quanto que com... Quanto que é pra... Ah, é vinte e cinco moedas Mas depois eu mudo o cabelo dela Vou deixar grande assim Tá, vamos colocar a bancada Deixa eu ver onde que eu vou colocar Esse fogão Hum... Eu vou colocar... Colocar ele aqui Onde tem pra gente ver Hum... Vamos colocar aqui, tá É... Deixa só eu ver aqui Tem que ser de level três Hum... Pera aí Eu tô bem no meio aqui Deixa eu ver pra cá Acho que dá pra gente colocar Depois eu mudo, tá Só pra gente... Nossa, bem no pé da cama Não tem problema não Depois eu arrumo Eu vou colocar Essa bancada ali Onde tá Às vezes pra... Pra cozinhar, né Vamos clicar aqui Ó, vamos ver... Será que dá pra ver os projetos? Hum... Vamos colocar... Perca Um dos peixes mais comuns Pequenos mais comestíveis E frutinha Eu tenho? Não, não tenho Mas será que se eu colocar um... Esse aqui é um lúcio Hum... Será que dá alguma coisa? Cozinhar? Pior que eu não sei Mano, como eu tenho Dois, quatro desse aqui Que a gente precisa fazer Aquela primeira receita, né Mas vamos... Ver se a gente consegue Alguma coisa aqui Eu não sei não, galera Se... O que que vai dar ali Será que se cozinhar Só o peixe dá alguma coisa? Eu vou... Eu vou trazer o vídeo pescando, tá Que eu fui lá só pra ver Como é que era É meio difícil de... Não é que é difícil, não Mas eu pesquei só esses aqui, só Só fui ver pra ver Como é que era mesmo Eu vou trazer o vídeo aí Só pescando, tá Ah, mano Eu não sei Hum... Não sei isso que vai dar aqui, não Vamos colocar uma água Que eu vi que... Eu vi no vídeo lá, né Que dá pra colocar água Vamos... Vamos ver se dá Ah, e teve alguns itens Que mudaram, tá Nas bancadas O carvão mesmo Antigamente... Vamos ver O... O... O carvão Antigamente Dava pra... Era seis carvões Pra você Fazer o... Era seis carvões Que usava pra você Poder queimar a talba Agora são oito, galera Mano, é muito... Ficou horrível Bem, deixa eu pular aqui Pra ver se sai alguma coisa Ó, cozido de peixe Tá, galera Então deu alguma coisa Será que liberou Alguma coisa aqui pra gente? Não, não liberou nada não Só deu um cozido de peixe Tá, vamos comer Pra ver se dá alguma diferença Aqui nas nossas habilidades É... Cadê? Tem horário É, não deu diferença não Só encheu nossa energia, tá Vamos ver se eu pesco Esse peixe aqui Que a gente primeiro Precisa fazer ele, ó É... Pegar esse perca O salmão É perca Sei lá o que é isso Tá Vamos ver aqui O que mudou mais Vamos entrar aqui Nas bancadas É, os itens aqui Eu acredito que vocês já viram Né, galera Mas só que Mano, olha essa roupa, mano Muito item Que precisa pra fazer Olha isso daqui Nossa senhora Ó, muito... Nossa, esse aqui Escultura Hum... Legal Esse aqui também Lago decorativo Mano, deu bastante Itens legais aqui, galera Banheiro externo Aquele ali, ó Dá pra gente construir ele? Olha lá Não precisa dessa madeira Aqui Tábua de freixo Caramba Vamos ver aqui O que mais... O que mudou Se tem mais alguma coisa Aqui não mudou nada Deixa eu ver aqui Se mudou alguma coisa Também não Eu sei que teve bancada Que teve só... Teve diferenças, entendeu? Mas eu acho que é só Essas novas mesmo E... Aqui eu acho que dá pra cozinhar Outras coisas agora Deixa eu ver Ah... Não Só mudou o negócio Da madeira mesmo, né? O carvão Infelizmente aí, tá? É... Agora a gente tem que usar Oito carvões Pra... Pra transformar Vinte Meu Deus do céu Não gostei disso não, tá? Bem, então O vídeo de hoje foi esse, tá? Mostrando aí Como que se cozinha os peixes Eu vou lá pescar, tá? Vou ver se aparece o evento Não tá aparecendo E eu vou trazer o vídeo aqui Pra vocês pescando, tá? Vamos ver se a gente consegue aí Tá fazendo essa receita aqui Que pede Pra gente poder tá liberando outras É bem, mano Eu gostei pra caramba Desse aqui, tá? Eu vou lá que eu vou levar Uma granada Pra ver se a gente consegue Pescar... É... Se caso a gente não conseguir pescar Vamos cacar a granada Tá bom? Então falou, galera Comentem aí E eu espero vocês No próximo vídeo Falou! E aí